Sou tão fraco e pecador E mesmo assim eu sei Que Tu és o meu Senhor E que estás sempre do meu lado Sei que fui infiel Pra levar o Teu amor Mas quero dizer Que ao provar em minha vida o Teu perdão Renovei a minha mente e o coração E pude ver Que vale a pena se entregar e caminhar No que eu faço quero sempre bem dizer Quero amar-te mais E creio Por Teu amor de paz Já sofri e já chorei Mas quero persistir Não é fácil te seguir Queres que eu dê meus bens aos pobres Ao me chamar que pedes mais Que eu carregue a minha cruz Se despojado eu for A Tua palavra moverá os corações Por minha boca Tua voz irá dizer aos filhos Teus Que vale a pena se entregar e caminhar Na confiança Na confiança que o amor nos faz chegar E encontrar a paz E encontrar a paz Que deseja o passo de quem sabe aonde Que deseja o passo de quem sabe aonde vai Tua palavra